Eu sei, eu sei Pra balada já encheu a cara Beijou na boca e não deu O beijo não é o meu Cuidado pra você não ficar louca Tentando aí me superar a força Cê não sente saudade, cê morre Eu tive uma crise e você é nove Diz que eu não faço falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Cê não sente saudade, cê morre Eu tive uma crise e você é nove Diz que não sente falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Já fui pra balada Já encheu a cara Beijou na boca e não deu O beijo não é o meu Cuidado pra você não ficar louca Tentando aí me superar a força Cê não sente saudade, cê morre Eu tive uma crise e você é nove Diz que eu não faço falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Se eu não sente saudade, cê morre Eu tive uma crise e você é nove Diz que eu não faço falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Que esquece de me esquecer Que esquece de me esquecer Cê não sente saudade, cê morre Eu tive uma crise e você é nove Diz que eu não faço falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Que esquece de me esquecer Que esquece de me esquecer Que esquece de me esquecer